E agora, na reportagem de Marcos Uchoa, entenda os desafios para financiar o desenvolvimento sustentável. A Torre Eiffel, símbolo marcante da França pelo mundo, foi inaugurada em 1889 para uma exposição que comemorava os 100 anos da Revolução Francesa. Ao fim do século XIX, natureza, florestas, Amazônia eram vistas como obstáculos ao progresso. A arrogância desse modelo deu no que deu. Agora, em Paris, conhecida como a Cidade Luz, acender essa discussão passa necessariamente pelo delicado tema do dinheiro. Quem vai pagar essa conta? Dezenas de líderes vieram dessa vez tentar mais do que conversar. A hora é de cobrar. Nisso, o mundo rico tem condições e obrigações. A Alemanha é o país mais rico, a locomotiva econômica da Europa. Mas está andando para trás, encolhendo em recessão. Menos 0,4% este ano, inflação de quase 6%. Um país cheio de indústrias sofre particularmente com o aumento do custo do gás e da energia por causa da guerra da Ucrânia. E sustentar essa guerra também é uma hemorragia de dinheiro para os países europeus. Quem tem apetite para mais despesas? No meio disso tudo, ser convidado para um almoço privado com o presidente da França é uma prova do prestígio de Lula, do Brasil, mas é também um cálculo político objetivo feito por Emmanuel Macron. Por ambição e até por falta de competição, Macron hoje se projeta como o principal líder da Europa. E ele vê em Lula o seu equivalente, representando uma parte substancial do mundo e, é claro, quando se trata do tema de meio ambiente. Todo mundo sabe, comida na França é um assunto sério. E meio ambiente, agronegócio, se misturam numa salada de interesses conflitantes entre Brasil e Mercosul de um lado, e França e União Europeia do outro. Muito tem a ver com carne. Para os franceses, abrir seu mercado para a carne brasileira pode ter um impacto muito grande. E principalmente do lucro de empresas. Um acordo comercial que atingiria 780 milhões de pessoas exige ser cozinhado lentamente e se espera que seja ratificado até o fim do ano. Depois do almoço, quando Lula e Macron se despediram, não deu para notar se conseguiram engolir os pontos mais indigestos do acordo. O respeito e a proteção ao meio ambiente são fundamentais para o futuro do planeta. Mas quando se trata de acordos comerciais, muitas vezes esses argumentos são utilizados como uma espécie de carterada. Assim que escondem interesses bastante concretos. Tem muito dinheiro envolvido. A evolução francesa é do século XVIII. Falava em liberdade, igualdade e fraternidade. No século XXI, ainda estamos muito distantes de ter clima para isso.